e aí pessoal bem vindo mais um vídeo vídeo de técnico hoje vamos usar aqui esse cd da game blaster pode ver aqui esse aqui é o 2 então vamos ver aqui qual os jogos que ele tem né os demos e vamos fazer o teste deles então vamos entrar aqui na lista de jogos e essenciais vamos ver essenciais aqui DirectX e Visual Basic vamos entrar na lista de jogos no menu temos aqui a ação vamos ver o que nós temos em ação 3D Roadmaster eu acho que é o outro trem Forsaken, Spearhead, Tomb Raider 1, 2 e 3, Vigilance, Starseager vamos ver aqui o Forsaken a demonstração não é o game completo instala Vigilance, Vigilance então pessoal vamos testar esses dois games por enquanto o detector aqui acelerador gráfico 3D então vamos ver vamos colocar o cd da câmera aí vamos colocar o cd da câmera aí vamos colocar o cd da câmera vamos colocar o cd da câmera vamos colocar o cd da câmera ента a e é eu vou aumentar o cd da câmera o Drume o o o Deu uma melhorada. Eu tenho alguém aqui, eu não estou confundindo. É uma cópia É uma cópia daquele outro, decente Bom, só para testar mesmo, botar o mouse invertido SEGA SOFT Vamos tirar o baguinho dentro Então, essa era a diferença de ter uma 3DFX Algumas aceleradoras mais famosas da época Nós não tínhamos condições de rodar em 3D Apesar de existir outras placas de vídeo Muitos jogos priorizavam o Glide Que é a API da 3DFX Voodoo Não tinha essa diferença Então, vamos ver se melhorou um pouco O som do TIR não está saindo E está bem quadriculado Então, não está no modo acelerador 3D Depois eu vou testar com a Voodoo Para ver se... Para ver se... Melhorou um pouco, né pessoal Na verdade está dando som aqui Mas está meio estranho Vamos ter sido invadidos Vamos ter sido invadidos Esse não morre não É invertido Não sei como é que o pessoal... Seguindo... Mais, menos... F1, F2, F3... Ah, espera aí... Alguma coisa aqui, ó... F4... F5... Aqui é um mapa... É... 2... Então pessoal, isso aí foi só um jogo mesmo... Rodando aí... Apanhando, né... E testando esses dois joguinhos... Beleza? Espero que vocês tenham jogado aí... Ou espero que vocês tenham gostado aí... Desse... Dessa gameplay meia boca aí... Só para a gente testar... E brevemente... Vamos estar a mais games aí pessoal... Beleza? Então um abraço a todos e falou!